Não tem que conversar não Olha pra cá, filho Filho, filho, olha pra cá Tudo roubo e apelação Não reconheço nenhuma vitória dessa Não, essa aí valeu Jogou bem Meu filho fica falando as coisas, mas vê, olha pra aí Eu tenho que botar ele no lugar dele pra ele reconhecer a paternidade dele Sou seu pai, rapaz, respeita seu pai Ei, tô falando com você, respeita seu pai Posso ver o vídeo aqui? Eu tô preocupado aqui com a situação Valeu, galera, bate uma vitória em cima do meu filho